Valeu galera, dia 5 de 21 Vou fazer uma imersão, a água não tá muito fria Mas o ponto agora que eu tô estudando é o after drop Então, depois que você sai, fica bom na hora Mas daqui a pouco, ali mais uma meia hora Seu corpo começa a ficar gelado, você começa a dar umas tendidinhas Você não consegue esquentar direito Então é esse fenômeno que é o after drop Que a gente tá neutralizando agora Como que a gente vai fazer isso? Vou fazer o meu trap, que são uns 10 minutos, 10 minutos por aí Vou fazer no tumor E depois, sei lá, tumor E aí depois eu vou sentar e vou fazer meus 3 rounds E vou também caprichar no tumor enquanto tô secando E eu acho que isso vai influenciar muito nessa temperatura E vou registrar as temperaturas na hora do after drop Como é que vai tá, beleza? Então agora, tô quente Eu vou estar aqui 37, tava fazendo o exercício Então, enfim, eu vou mostrar aqui Mas deve estar 37, ó E vai subir devagarzinho 33.5 Mas é isso, vou parar o vídeo agora, vou entrar E pra não ficar o vídeo agora, beleza? Beleza? E aí E aí E aí E aí E aí Galera, 10 minutos, que é 38.1 Vou fazer os 3 rounds agora Depois vou registrar a temperatura interna Beleza, perguntei Vou fazer um estudo agora do after drop Ó, um lance legal da enxugação Que o doutor me ensinou Tromoterapeuta, que é ativar a circulação Então é do pulso para as axilas Depois Do abdômen para o peito Nas pernas é do Tornoselo Para as perilhas E a palma de você E depois eu gosto de fazer aqui Esprego bem forte assim Isso dá um suprinho Super ajuda na hora de montar Fazer o tal da homeostase Homeostase é nossa Vale registrar também, ó Nossos fins, é bem legal Uma esfregada aqui na altura dos fins Ajuda bastante também Vou fazer o tinkum aqui também O tinkum sucum O tinkum . 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 Obrigado.